Feira Agropecuária Bem-vindo ao Paracatu Rural. Na manhã do último sábado, 15 de outubro, foi inaugurada a nova Feira do Produtor Rural de Paracatu, Minas Gerais, tão sonhada e esperada pelos produtores, pelos feirantes, por toda a população de Paracatu e região, que logo no primeiro dia participou em peso, lotando o local. Mais de 82 expositores levaram seus produtos orgânicos, artesanais, industrializados de forma artesanal, além de biscoitos, doces, bolos, quitandas em geral e, claro, tradicional caldo de cana com pastel não faltou. A inauguração foi realizada com participação do prefeito de Paracatu, vice-prefeito, secretários municipais, além do diretor-presidente da Emater-MG e membros também da regional da Emater, gerente regional do Sebrae Minas, vereadores e a participação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que enviou mensagem parabenizando os presentes de forma virtual. O Paracatu Rural conversou com o presidente da Associação dos Feirantes de Paracatu, a FEPA, o Rodrigo Moreira Pacheco. Ele disse que era algo almejado há muitos anos e que vai beneficiar mais de 500 pessoas ligadas diretamente à feira. Era uma coisa que todo mundo já almejava há muitos anos, que era ter a feira coberta, para sair da chuva, do tempo, um local muito aconchegante, que a gente acredita que vai vender bastante. Então, assim, o sentimento de todo mundo é muita alegria. Isso é só o começo. Agora, com a estrutura pronta, com todo mundo aqui, a ideia de ampliar a produção, vender mais, enfim, atender mais tanto o consumidor aqui na cidade de Paracatu, quanto os visitantes, agora é só o começo de tudo isso, né? Sim, hoje nós somos 128 famílias, né? Então, beneficia-se diretamente mais de 500 pessoas. Indiretamente, aqui a gente tem um público de mais de 8 mil pessoas por dia. O que foi fomentado na pandemia, foi feita uma contagem a essa quantidade de pessoas. Então, assim, pelo menos 10% da população de Paracatu passa pela feira todas as semanas. Então, eu acredito que é um espaço muito amplo, democrático e muito aconchegante para todo mundo. Rodrigo, nós temos aqui artesanato, nós temos produtos industrializados, nós temos alimentos verdes e nós temos o pastel, que é onde você aqui está trabalhando, não é isso? O pastel mais gostoso de Paracatu? Com certeza, o pastel mais gostoso de Paracatu está aqui na feira, né? Eu não vou ser egoísta de falar que é o meu, não, mas é o pastel da feira. Convido a todo mundo a estar vindo com o meu pastel. Não só o pastel, como pão de queijo com linguiça, com pernil, como diversas outras quitandas que tem. Como o Rodrigo disse, No início da pandemia, as ações precisaram ser repensadas de forma mais estratégica, mais comercial. Uma entidade importantíssima para os comerciantes em geral é o SEBRAE. E a Regional Noroeste Alto Paranaíba tem atendido muito bem diversos projetos de empreendedorismo na região. Na feira, são oferecidos produtos in natura, direto da horta para a mesa dos consumidores, produtos processados de forma artesanal. E os cuidados com a qualidade, com o preparo e com a comercialização precisam ser muito bem feitos para poder chegar até as mãos de nós consumidores um produto de qualidade. E o SEBRAE tem papel fundamental nisso. Marcos Geraldo Alves, gerente regional do SEBRAE, disse ao Paracatural como está sendo o apoio dado aos feirantes na realização sustentável do negócio. A participação do SEBRAE, ela não ficou até aqui somente, ela vai ter um prosseguimento também. Não é isso? Vai acompanhar os feirantes agora para frente? Bom dia. Bom dia, Francis. Obrigado pela oportunidade. Estava sentindo saudade de estar aqui no Paracatu Rural falando com você, que é um parceiro tão importante que o SEBRAE tem na comunicação das nossas ações. Seja aqui para o Paracatu, seja para Paracatu e para a Mundo Afora. É uma entrega muito simbólica, a gente tem muito orgulho, porque acho que você foi muito assertivo. É mais do que um espaço de comercialização. A Feira dos Produtores Rurais ocupa um espaço de memória afetiva em uma população. A Feira dos Produtores Rurais é um ativo tão significativo que, veja bem, eu acredito que não existe um momento de convergência tão importante entre a sociedade humana e o homem do campo como a Feira dos Produtores Rurais onde se leva para a mesa das famílias aquilo que foi produzido com tanto carinho e com tanto esforço. O SEBRAE teve uma atuação relacionada à organização processual relacionada a conseguir viabilizar a Feira dos Produtores Rurais. É um investimento muito grande. Nós fomos em mais uma parceria com a Prefeitura Municipal, com a cidade de Paracatu ao levantamento das informações, dados necessários e organização dos processos para que, por mais que a entrega seja muito bonita e representativa, ela seja economicamente viável para todas as partes envolvidas, especialmente para os produtores rurais. E sim, se foi feita essa parte de organização e estruturação da viabilidade, do levantamento de custos para a gestão, para a cessão do espaço para os produtores rurais, inicia-se agora uma gama de oportunidades relacionadas ao marketing digital de cada um dos produtores, a parte de processamento dos alimentos. A gente tem que lembrar que as boas práticas no processamento de alimentos é fundamental relacionada a um trabalho como esse que a manipulação de alimentos exige um cuidado e critérios muito sérios relacionados àquilo que vai ser entregue para as famílias. E também na formação de preço, na gestão de custos e na inserção desses produtores de forma ainda mais competitiva. Então, é muito simbólico ver o Francis. É muito mais do que uma estrutura muito bem bonita e organizada. Acho que isso tem a ver com dignidade que o produtor rural tem um papel tão importante, especialmente o pequeno produtor rural, o pequeno empreendedor que recebe uma estrutura tão digna para exercer suas atividades. E, felizmente, a gente pode falar que faz parte dessa história também. As secretarias municipais de infraestrutura, de cultura e de agropecuária de Paracatu participaram do processo de construção, de estruturação do galpão. Atender os anseios dos feirantes era o principal objetivo. Por isso, foram feitos diversos ajustes para deixar o local da melhor forma possível. O Paracatu Rural conversou com Leonardo Costa, secretário de agropecuária, que falou da felicidade em entregar essa obra sonhada há décadas pelos feirantes. Um trabalho, um sonho entregue aos produtores rurais de Paracatu nesta manhã de 15 de outubro, onde só está começando uma nova história para os produtores rurais que têm a feira como o local de escoamento da sua produção, seja ela trabalhada, industrializada, artesanalmente, ou tirada ali da terra como um pé de alface e trazida aqui diretamente para a população, para o consumidor final. Não é isso? Bom dia. Bom dia, Fran. É isso, Fran. Você falou muito bem. É um sonho de todo Paracatuense, é um sonho de todo produtor estar hoje aqui nesta inauguração. Inauguração tão esperada, tão sonhada, mas que hoje a gente se sente aliviado. Hoje eu tenho o sentimento de dever cumprido que a gente entregou, não só uma feira, mas a gente entregou a melhor e a maior feira do Noroeste, olha lá se não for de Minas. Com certeza isso aqui vai render muitos frutos para os nossos produtores e principalmente para toda a nossa população. Da agora para frente, tudo vai crescer, tudo vai melhorar na vida desses produtores. É claro que a gente percebeu aqui, caminhando um pouquinho, que eles estão pequenos ainda, mas é porque ainda não tinha como estar vendendo. Agora que tem um local fixo, que tem uma movimentação tremenda, isso aí ele vai poder aumentar a produtividade, aumentar a sua produção, buscar recursos, buscar treinamentos. E a Secretaria de Agropecuária está aqui de portas abertas para receber essa demanda do produtor rural e o auxiliado da melhor maneira possível, não é isso? É isso, Fran. A gente está lá na Secretaria, todos os nossos programas é para o pequeno produtor e muitos gerados para produtos aqui que podem ser esquadros pela feira. Então a gente vê que a feira vai ser um local de escomamento e também a gente quer que esse produtor, que a gente faça uma calendarização. O que é isso? O produtor tem produto o ano inteiro. Hoje muitos produtores produzem em algumas épocas específicas do ano. Então a gente quer, com esse espaço, com o nosso apoio da Secretaria, que os produtores passem a produzir o ano todo. Isso é muito importante. Esse espaço aqui tem que ser movimentado não apenas hoje, mas sim ainda agora para frente, todos os dias. O prefeito de Paracatu, Igor Santos, muito emocionado, comemorou junto aos feirantes e aos consumidores que ali estiveram presentes para a inauguração da nova feira dos produtores de Paracatu. Igor, uma felicidade imensa nesse 15 de outubro, faltando cinco dias para completar mais um aniversário do município de Paracatu, entregando um presentaço para os agricultores, para os produtores rurais e também para toda a população de Paracatu e região. Não é isso? Bom dia. Bom dia, França. Exatamente. Um presente tanto nesse 224 anos de Paracatu à Feira dos Produtores que virou um dos melhores lugares de negócio, de convivência de Minas Gerais. A gente tem muito orgulho de Paracatu ter uma estrutura dessa hoje funcionando. Igor, a prefeitura vai estar dando um apoio nesse restante de ano, a partir do ano que vem com apoio através da associação, mas a ideia é deixar o produtor rural, a feira, seguir em frente sozinha, não é isso? Exatamente. É isso que nós estamos tentando fazer desde agora. A feira é para os produtores, então o ideal é que eles mesmos façam a sugestão, estejam cuidando das suas demandas. A gente está aqui para dar o auxílio como a prefeitura sempre deu. Então, continuando essa história. Igor, convida então toda a população de Paracatu e região para vir cá conhecer quem ainda não veio. Quem ainda não veio, né, França? A inauguração está tão lotada que a galera já está conhecendo bem, mas aqui, reforçar mesmo, pessoal, todo mundo, conhecer esse espaço que é a Feira dos Produtores de Paracatu e aqui reforça o nosso orgulho mesmo de ser paracatuense. A nova feira dos produtores rurais de Paracatu está na rua Padre Manuel, no centro de Paracatu. Oferece estacionamento, banheiros para os consumidores visitantes, mais de 80 barracas e funcionando inicialmente nos dias de quarta-feira até domingo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou pedir então um grande favor. Compartilha o link dessa reportagem nas suas redes sociais. Manda nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, lista de transmissão, coloca no histórico do seu Instagram, envia também pelo Telegram, enfim, qualquer outro aplicativo de mensagem que você tiver, compartilha pra gente aí. Dessa forma, você vai nos ajudar a chegar com essa informação a mais pessoas e você se torna um importante apoiador do Paracato Rural. Isso mesmo. E desde já, eu te agradeço por esse apoio. Deixo aqui um imenso abraço a todos vocês. Abraço aí para os nossos ouvintes e telespectadores que acompanham a gente pela Rádio Boa Vista FM, pela TV Milagro e nas nossas plataformas online, como o site paracatorural.com, no YouTube, tem o Edilson Germano Martins, Gerson de Jesus, Maria Braga, tem também o pessoal lá da Granja RS Suínos, o José Minoro Murayama, lá do Paraguai, tem também o João Flores, Antônio de Paula Brandão e o Flodoaldo Emílio. Um abraço aí a todos vocês que nos acompanham pelo canal youtube.com barra Paracato Rural para você que está no nosso Instagram e no Facebook Paracato Rural e você também que acompanha pelo Spotify, Deezer, Toninho, iTunes, SoundCloud e diversos outros aplicativos de podcast. Abraço também para os nossos amigos da Cocari e lembre-se, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta, você cuida, Deus dará o crescimento. Para minha esposa Paula, beijo, te amo Paula, até o próximo encontro, que Ele que está acima de tudo, que está acima de todos, o nosso Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracato Rural. Tem notícias, informação e o mais importante sua participação. Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural PAU, Tchau, tchau. Amém